Você sabe qual é a origem do nome Opala? No final de 1966, a General Motors do Brasil dava início ao projeto 676, que seria o seu primeiro carro de passeio feito no Brasil. Em maio de 1968, o nome Opala já era usado pelos funcionários da General Motors do Brasil e pela imprensa, mas ainda não era o nome oficial. Nome de uma pedra preciosa, a Opala é incolor no ato da extração, mas ganha com o tempo novas cores, o que é considerado por muitos o seu fascínio. Essa pedra possui duas reservas de relevância mundial, sendo uma na Austrália e a outra aqui no Brasil, mais precisamente no Piauí. Nos mapas astrológicos, a Opala representa o mês de outubro, coincidentemente o mês em que o primeiro carro-piloto saiu da linha de montagem. Opala também ama a literação das marcas Opel e Impala, por possuir a carroceria do Opel Record, mas utilizar a mecânica norte-americana do Chevrolet Impala. O nome Opala saiu de uma seleção que contou com 800 sugestões apresentadas por pessoas ligadas a General Motors do Brasil. E aí, curtiu esse vídeo? Siga a cultura carburada para mais curiosidades do mundo automotivo.